Beleza, ó, bugzera da caixa do disquete, tá? Coloquei a caixa pra desinfectar aqui, tá? Ó, premiação que veio, eu já mudei umas três vezes. Eu poderia até ficar com essa caixa aqui, tá? Tá vendo a premiação? Tá? Coloque ela aqui quando ela desinfectar, né? Acho que é quarenta minutos, uma hora, dependendo da caixa aí, ó. Entra na base. E foi o que a gente fez aqui agora. Já vem direto aí. Olhar a caixa, a premiação que veio, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? Fechar o jogo completamente, tá? E realizar a colagem de pasta, tá? Ou limpar dados aí, desinstalar e instalar o jogo. Beleza, vou fechar o jogo aqui, ó. Tá? Só vou cortar aqui, colando pasta. Beleza, galera? Colar pasta aí, rapidamente. Simbora. Pronto. Já foi feito. Agora, tá aí de novo a tela, né, galera? E vamos fazer o bugzinha pra trocar aí. Eu tava testando outro bug e ver o caixa infectado, cara. Aí eu falei, vamos mudar então a caixa infectada, né? Beleza? Ó, colamos pasta, certo? O jogo abriu novamente. Vamos agora, pode ser aqui, ó. No canteiro de calcário. Pode ser na mata de pinheiros. Pode ser no bosque, tá? Ó, pode ser também aqui, ó. Pode ser aqui também. E se você preferir aqui também, tá? Vamos aqui nesse... Que tá do lado. Aqui, ó. Vamos aqui, ó. Até pra gastar menos energia. Né, a gente vem aqui pro assentamento, ó. Até pra gastar menos energia aqui na mata, né? Deixa eu ver quanto que é. Ó, já há dois pontinhos aí. Vale lembrar que eu tô com o VIP ativado. Então... Pode ser diferente aí a... A porcentagem minha pra sua, né? Olha o Atlético aí. Grande Atlético. Tá aí presente na live-cer aí. Desceu com dona, né, cara? Olha aí, ó. Primeira live da semana, certo? E o evento ali da grande caça, eu não coloquei nem no título, né? Alguém vai fazer o... O evento aí da grande caça? Ó. Eita nóis. Ô, mano. Eu não criei evento não, mas já que apareceu... Olha, apareceu o mini-evento. Tá, vamos colocar aqui a espreita. A gente vai ter que entrar no mapa, cara. Vazor. Não toque nada. Não toque nada, mano. Ô, sorienta, rapaz. Tá com a lança de madeira aí, velho. Lança e o sonho. A gente vai precisar abrir o baú, tá? Tirar todos os itens dentro deste baú. Agora, vamos ver se este baú deste evento aqui vai funcionar, né, cara? Vou pegar esse aqui também, tá? Os pezinhos aqui. Como é a área verde, eu acho que não vai ter nada de interessante aqui, não. Ah, chave inglesa e pilha. Querendo ou não, aí foi bem interessante, né? Eu acho que não vai ter mais nada. Não dá nem pra passar, hein? Beleza. Quer ver o chat? Bruxinho. Bruxinho mandando um salve. Beleza, Bruxinho. Quer algum negocinho aí? Só subir aqui pra gente. De Bruno. Beleza. Tem Bruno na área. Moderador. Membro do... Ó, post. De Bruno do canal. Grande Mister M. Olha aí, galera. Sola de boas. Tá tudo ok aí, né? Vamos lá, então voltar. Abriu o baú, tirou os itens de dentro dele. Agora a gente vai voltar para a base. Vamos ver. Vamos ver se mudou aí, ó. Tá? Pra gastar menos energia e usar o aceitamento como... Uma segunda... Opa. Nossa, agora travou. Legal, hein? Vamos voltar aqui pra base aqui pra ver se mudou os itens aí da caixa do disquete. Beleza? Vamos lá. Já deixa o likezão aí pra fortalecer, tá? Ó, e vai ajudar demais. O bom que a... Pissão dos invasores ali tá fácil. Já vou até fazer ela logo. Ó. Pronto. Agora vamos ver aí se mudou os itens da caixa do disquete. Beleza, galera? Olha aí. Mudou. Entendeu? Funcionou. Porém, a gente perdeu o lanço. Né? Veio uma escarzeira agora. E uma mini-use, né? Vamos repetir, então, o processo. Tá, galera? Vamos fechar o jogo completamente aí. Tá? Fecha o jogo completamente. Se tiver o curandeiro ali, ó. Melhor ainda, cara. Que você vai gastar energia... É, não apareceu. Se tiver o curandeiro, melhor ainda. Que você usa propaganda e cola pasta, né? Ó, arrebentador. Tá fácil. Fácil. O cara morto tá cheio de primeira, tá? C4 também encontrei por conta da caixa do disquete ali, né? Que aí encontrou o C4. Então vamos fechar o jogo completamente mais uma vez. E realizar a colagem de pasta, tá? Vou botar a tela aqui. Deixa, galera. E se tiver dúvidas aí, deixa no chat. Opa. Pera aí. Copiar aqui. Desinstalar o jogo também, né? Pra quem não... Joga no iPhone. Lá. Novo, vamos agora na mata de piru. Mais uma vez, certo? É um evento novo aí, ó. Pra que a gente já analise esse evento aí. Certo? Aqui na mata de piru de novo. E abrir um baú. Vamos ver que vai voltar. Beleza? Cadera, olha o likezão aí. Da hora pra fortalecer, tá? O que vamos. A música de fundo aí, ela tá... Ela tá muito alta. Tá tranquilo. Vamos lá caçar o baú, ó. Não precisa matar zumbi, não? Só caçar o baú aí. Dependendo aí, ó. Tem um... Tem um aqui na frente. Vai ser... Lobo cinzento. Tem até uma carne, ó. Já era. Agora vamos abrir o... O baú e retira todos os itens de dentro do baú. Tá, cadera? Pode ver que eu tô com um monte de coisa. Será que é? Será que é? Vamos voltar... Vou ver o chat ali. Só de boas. Nesse celular, velho, demora muito pra abrir e fechar o jogo. Então tá. Você acha mais rápido ficar abrindo as caixas do bunker, tá? A cada dois dias. Tá ótimo. Tem a fazendinha também, né? Fazendinha. Só que tá vindo na fazendinha também é complicado. A fazendinha ali, mais dois dias. Vamos lá. Vamos entrar aqui na base de novo aí pra ver se mudou, tá? Mudar. A gente já viu que muda. Mas no celular é embaçado mesmo. Eu não gosto de... Colar de pasta. Dependendo do modelo, demora mesmo pra carregar o jogo, tá? Aqui no PC ele já não demora tanto. Dá pra gente fazer... Colar de pasta aí bem mais rápido, né? E olha aí. Ah, veio a mesma praticamente. Só que naquela hora, ó. Vem o lança. Tá? O lança granadas. Aqui a col... A colt. E uma mini use. Eu vou ficar com essa caixa, tá? Mas se você quiser continuar aí. Pra pegar uma recompensa melhor. É só continuar aí. Colando pasta, tá? Fazendo esse procedimento. Cola... Fecha o jogo completamente aí, tá? Cola a pasta. Vai lá no... No... Na mata de pinheiros. Pega os itens de dentro desse baú. Beleza? E a Elf. Muito bom. Aí você volta aqui que vai ter mudado os itens aí da caixa infectada. Já logo de bônus aí, tá, galera? Início de live aí. Pra quem for pegar aí depois. Já deixa o likezão, tá? Já se interessou? Ficou até aqui? Acompanha a live até o fim agora, né? Vamos lá. Ó. Ó os cachorros aí. Daqui a pouco a gente faz o peguinzeiro dos cachorros. Beleza? Deixa eu lá fazer as missões aí dos ciders. Enquanto a galera vai chegando aí pra não perder, né? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.